...para entregar. Vamos parar de perder tempo? Vai. Eu tô saindo fora. Até mais tempo. Não, Lúcia, esses documentos são pro Dr. Jorge assinar. Obrigada. Olá! Fala, Lúcia! Júlio, quanto tempo! Pô, mas é, menos, menos que eu sei que eu sou um cara irresistível, mas menos, tá? Desculpa, é que eu senti só falta. Oh, Lúcia! Dr. Jorge, tá aí? Eu faço ideia que você tá aqui. Que pena que a xirma já foi. É, pois é! Pai, o senhor mandou o Júlio ao escritório do Dr. Jorge só porque ele tava conversando comigo, né? Não, claro que não, filha. É que é o trabalho dele. Eu sou o patrão. Sente, filha. O Júlio corresponde ao teu amor. O quê? Fala, fala. O Júlio? É, sim, o Júlio. E eu quero saber se você tá falando pra ele assim, amor e meio. Tá ou não tá? Pai, o Júlio é um rapaz super bacana. E eu sou uma pessoa muito difícil. É, claro, claro, filha, claro. O nosso namoro nunca daria certo. Mas se vocês se gostam, isso pode ser resolvido. Pois eu acho que não. Não? Pai, eu prefiro ter o Júlio apenas como um amigo. Amigo. Mas logo agora que eu tava gostando da ideia de ter um bambino como o Jinro, ela me veio com essa, amigo. As mulheres lhe dan, lhe dan. Lúcio, quem é esse moleque? O que ele tá fazendo aqui? Eu... Eu vim verificar a limpeza do ambiente. E o que eu tenho pra dizer pra senhora? É que seu serviço não tá bom não, viu, moça? Ó, e o ambiente aqui tá sempre cheio de gente. Pela mal, viu? O patrão não vai gostar disso não, hein? Fique sabendo, rapazinho, que eu não sou a faxineira. E você é muito atrevido. E você tá rindo de quê? Idiota. Ô, madame, desculpa, pô. Eu tava achando que a senhora era a faxineira, né? Foi mal. Júlio, que surpresa. O que você tá fazendo aqui? Eu tava achando que a senhora era a faxineira, né? Eu tava achando que a senhora era a faxineira, né? Eu tava achando que a senhora era a faxineira, né? Eu tava achando que a senhora era a faxineira, né? Eu tava achando que a senhora era a faxineira, né? Legenda Adriana Zanotto